Brincadeira dentro do baile, essa aqui vai virar moda Brincadeira dentro do baile, essa aqui vai virar moda A novinha do hoje em dia quer brincar de soca-soca Soca, 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 soca A novinha do hoje em dia quer brincar de soca-soca MC Maria e o G, 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 G E tudo vem no saca Ai, 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 ai Devagar 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 Brincadeira dentro do baile, essa aqui vai virar moda Brincadeira dentro do baile, essa aqui vai virar moda A novinha de hoje em dia, quer brincar de soca soca A novinha de hoje em dia, quer brincar de soca soca A novinha de hoje em dia, quer brincar de soca soca MC Mari, o G, 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 que lançou a nova moda Vou fazendo a pose, 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 sal E tu vem no saca, 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 saca Ai, 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 tuvaga Ai, 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 ai Obrigado.